e boa tarde meus queridos amigos boa tarde minha família neste canal abençoado hoje dia 26 e 10 de 2022 saindo aqui do trevo aqui de tanque novo né aí ó pegar aqui a BR-030 aqui gente eu quero registrar pra vocês aqui os cor de pedra tá começando aí ó aqui a BR-030 vai pra bolha da Lapa aí nós saímos ali de tanque novo agora né saindo no trevo aqui já pegamos aqui a BR-030 aqui gente é muito perigosa essa estrada viu a gente tem que andar com muito cuidado mesmo porque se vier um caminhão grande ou um ônibus qualquer coisa assim ou você arranca o retrovisor dele ele arranca o seu aí tá vendo caminhão de carvão caminhão ou você rasga o baú na pedra né então é muito pescado mesmo tá é por isso que eu queria registrar pra vocês aqui esse trecho aqui é perigoso tá hoje dia 26 de 2022 exatamente às 16 horas e 47 minutos descendo aqui nessa serra de Gaporã vamos ali fazer Riaz Santana depois eu vou seguir até Bolha do da Lapa, Bolha do da Lapa até São Félix do Coríbe e Santa Maria da Vitória tá bom aí vocês vão viajando comigo aí viajando com alô você alô alô você que tá me assistindo me acompanhando você aí que está me ouvindo alô alô você deixa o meu abraço a todos vocês aí a Cidinha a Cidinha lá de Monte Alto interior de São Paulo ô Cidinha um abraço viu que Deus abençoe você minha querida eu quero deixar o meu abraço também diretamente para o meu amigo Paulo Miranda Paulo Miranda de Pancas um abraço aí viu Paulo o Sandro Pigueiredo ele que gosta dessas naturezas sempre eu lembro de você tá olha aí que visão bonita azulzinha né a imagem aí olha como é que passa bem pertinho a imagem fica azulzinha tem hora aqui olha nessa sombra aqui ó eu acho muito legal eu lembro de você porque você gosta da natureza né e aí você fica tirando esse splint aí mandando para mim eu vou e colar para o Instagram Instagram e no Facebook tá eu acho muito legal olha olha que visão bonita né é uma sombra azul né na sombra aqui ó ela fica azulzinha da cor do céu gente aqui nós estamos descendo a Serra de Gaborano tá é um porte de pedra feio aqui ó já tá cavando o porte de pedra né porque ele começa lá em cima na nas torres eólicas lá começa lá em cima e vem se estendendo por aqui né então essa estrada aqui é a 10-030 que liga abrumado a a Bom Jesus da Lapa né ou mesmo até Santa Maria né eu creio que ela prossegue lá para Santa Maria eu quero dizer para vocês aí gente é vocês aí que estão interessados adquirir a camisa do meu canal viajando falou você ela tem na cor branca preta e vermelha e rosa fake look da para mulher viu e ela tem as medidas M G e GG e eu quero dizer para vocês e vocês que querem adquirir essa camisa vou deixar o meu Zap aí vocês podem me chamar no Zap tá eu vou deixar o meu Zap aí escolher a cor metida é quantidade né e também você pode você pode aí passar para mim o endereço completo né nome completo rua bairro CEP cidade estado né e e adquirir a camisa ela vai custar oitenta reais tá oitenta reais a camisa e mais um envio do correio que você vai pagar cada um vai pagar o seu né por quê porque na outra no ano passado eu fiz eu fiz uma nota das camisas e eu assumi eu prometi pagar os envios mas ficou muito caro para mim porque eu paguei de todos mas se você cada um pagar o seu não pesa para vocês a roba vem pagar de todos aí pesa liga no direto liga no direto então eu quero deixar aí o meu abraço e o meu carinho para vocês tá e muito obrigado pela atenção o meu Zap é 319-7512-2830 eu conto com a colaboração de vocês tá gente 319-7512-2830 este é o meu Zap e é também achado do Pix tá e a partir do dia 30 essas camisas vão ficar prontas a partir do dia 30 eu creio que lá para o dia 5 dia 6 elas vão estar prontas aí quem está querendo aí as camisas para viajar com ela agora no final de novembro dezembro né então assim a partir de aí eu vou fazer um vídeo assim que chegar vou fazer um vídeo mostrando as camisas direitinho tá gente eu gosto de ser muito transparente né é bom ser transparente é mesmo mas que Deus abençoe cada um de vocês aí tá eu conto com vocês também que vocês se inscrevam aí conferem a inscrição de vocês porque eu tava conferindo as minhas aqui a quem eu sigo aqui vários deles tava já tinha cancelado a inscrição eu tive que me inscrever de novo tá então por gentileza se inscreva deixe sua curtida é muito importante pra mim tá muito importante meu canal que o YouTube ele contabiliza tudo né o tempo assistido ele contabiliza as curtidas ele contabiliza tudo todos os vídeos contabiliza tudo né então eu quero agradecer a vocês e agradecer a Deus primeiramente porque Deus ele é fiel né gente Deus ele é fiel graças a Deus tem dado tudo certo né e e eu peço a vocês aí que 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 vocês que puderem né comprar camisa quiser comprar camisa tá vamos aí agitar esse esse canal aí para que nós possamos ajudar outras pessoas né nós 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 esse canal ele ajuda muita gente então né ele ajuda ele ajuda muita gente nós ajudamos muita gente e assim eu conto com vocês meu amigo tá pegando o celular aqui gente eu vou deixar ali dentro desse aqui vocês estão chegando em Gaborã chegando em Gaborã chegando em Gaborã tá eu parei um pouquinho aqui com meu colega falando aqui no celular e eu vou mostrar para vocês aqui a cidade de Gaborã que eu nunca mostrei né eu nunca mostrei essa cidade aqui mas eu faço questão de mostrar ela todinha né do início ao fim que apesar que é uma cidade pequena né uma cidade pequena ela começa ali e termina ali ó em Gaborã em Gaborã tamanho de Jaco aí eu quero deixar o meu abraço aí para o Zé Américo o Zé Américo ele é de Sergipe ele mora lá no Rio o Apolônio de Açaré mora no Rio de Janeiro mas ele é de Açaré aí de Ceará Deus abençoe você Apolônio Deus abençoe você e toda a sua família viu muito obrigado pelo carinho o Manelzinho de novo para o Zé Américo ô Manelzinho um abraço viu meu querido meu irmão em Cristo e das ruas Deus abençoe você viu o Otacis lá de São Vicente meu irmão em Cristo também da Sembréia de Deus né Deus abençoe a cada um de vocês aí meus irmãos e aquela galera toda aí de novo Cruzeiro e Taipé né que Deus ilumine a vida de cada um de vocês e muito obrigado viu gente por me acompanhar aí de Poções Planalto alô um abraço aí para a galera de Planalto alô você aí de Planalto que tá me curtindo me acompanhando e me seguindo deixa seu like aí deixa sua curtida e também deixa seu comentário para saber o que que você achou do canal que Deus abençoe você viu meu irmão de Egitaúna Ibirataya Chequié Poções Planalto Vitória da Conquista gente tem muitos seguidores um abraço especial aí para os pais do nosso amigo Samuel ô Samuel ô Samuel um abraço Samuel Deus abençoe você meu irmão tamo juntos aí viu ai gente já estamos saindo já de de Gaborã já saímos sabia não já acabou aqui a cidade né agora nós estamos sentindo a Viacho de Santana tá bom e aí Samuel um abraço aí para os seus pais um abraço para sua mãe para toda a família aí que tá aí Vitória da Conquista né e de Brumado também o Sidney toda a sua família e todo o restante aí dos meus seguidores eu sou sou Antônio sou Paulo sou Paulo também um abraço especial para ele aí sou Paulo tá sempre me seguindo aí o Betinho de Taubim e mais o Pobai amigo dele um abraço especial Deus abençoe vocês viu gente tudo de bom para vocês esse vídeo vai ser curtinho tá eu só queria mesmo registrar ali o a cidade de Gaborã e que Deus abençoe todos vocês aí viu em nome de Jesus um abraço a todos eu vou parar aqui para pegar uma água Jesus não chega a quebra-mola não gente tô olhando lá a distância essa água aí mano hein a água lá no canto lá lá no que cantinho perto desse carro vermelho lá perdão aí gente pulei um quebra-mola aqui tá aí você vai espaco tá bom mas é isso aí gente eu vou finalizar esse vídeo aqui olha que poeirão que Deus abençoe a todos vocês aí em nome de Jesus e conto com vocês viu gente as camisas tá porque eu fiz as camisas a pedido aí né o pessoal pediram olha faz a camisa para nós e tal aí eu peguei fiz as camisas né e eu conto com vocês aí aí eu vou deixar agora para registrar mais as outras cidades para frente aí tá eu vou deixar um espaço aqui no aparelho para isso e encerro aqui tá que Deus abençoe a todos vocês aqui aí é BR030 sentido bom Jesus da Lapa viu sentido bom Jesus da Lapa que Deus abençoe a todos aí que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês aí gente olha o gado aí ó quem tá vendo aí ó olha o gado ó ó ó aí ó um monte de gado aí ó ó tá vendo aí ó então tá bom gente um abraço aí fica com Deus que Deus abençoe a todos vocês aí em nome de Jesus amém que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e eu espero vocês aí no próximo vídeo tá abraço tchau tchau